Os nossos olhos escureceram Caiu doente o nosso coração Que já não tinha mais esperança Os nossos olhos escureceram Caiu doente o nosso coração Que já não tinha mais esperança Mas o Senhor reina eternamente E pela tua misericórdia Nos converteste E fomos convertidos Nossos dias foram renovados Como antes Nossos dias foram renovados Para sempre Os nossos olhos escureceram Caiu doente o nosso coração Que já não tinha mais esperança Os nossos olhos escureceram Caiu doente o nosso coração E já não tinha mais esperança Mas o Senhor reina eternamente E pela tua misericórdia Nos converteste E fomos convertidos Nossos dias foram renovados Como antes Nossos dias foram renovados Para sempre Para sempre Os nossos olhos escureceram Os nossos olhos escureceram Caiu doente o nosso coração Que já não tinha mais esperança 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 Urgentemente